É muito bom estar aqui em um evento como esse, tentando voltar à Tiva. E isso é consequência do amor de vocês. É muito bom estar aqui em um evento como esse, tentando voltar à Tiva. É muito bom estar aqui em um evento como esse, tentando voltar à Tiva. É muito bom estar aqui em um evento como esse, tentando voltar à Tiva. 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 Eu quero ver os gritos da multidão!